Amigas e amigos da Full Power, eu sou Edu Bernasconi, estou sendo recebido pelo cara aqui, Peterson na Ceramic Power. A embreagem do Sandero RS ficou pronta, nós viemos ver como ficou e você vai saber qual é a diferença entre uma embreagem multidisco de cerâmica, de lona. Agora eles usam também Kevlar, vamos acompanhar, ele vai mostrar pra gente a embreagem do Sandero, vamos conhecer um pouquinho da Ceramic Power e dos produtos deles. Cola aí! Estamos aqui na expedição dos caras, as embreagens prontas para ir para os respectivos clientes, o Peterson vai explicar pra gente o que ele fez na embreagem do Sandero. Aqui, atendendo aí o projeto e as exigências aí do Sandero, então nós fizemos o que? Essa aqui era a embreagem original dele, né? Certo? E qual que era o intuito aí do projeto? Fazer uma embreagem com pedal leve e um pouco menos agressiva, uma embreagem que não trepide, mas que aguente aí seus 350 cavalos, seus 30 e poucos quilos ou 40 quilos de torque, né? Então nós fizemos até uma embreagem aqui, pra aguentar até 50 quilos de torque. Então nós fizemos uma embreagem com platô, com pedal leve, uma multidisco, e fizemos ela com discos de lona HD. Porque já ela vai aguentar aí o torque que vocês precisam, vai poder ir para servir, andar na rua, mas com uma embreagem um pouquinho mais confortável. A gente só aproveitou o seu volante original. O resto foi tudo fabricado novo, que é o terceiro dano da nossa embreagem com discos de trim, que é o nosso trim, que é o nosso trim, que é então com a feira de alumínio e as placas de aço, com discos de lona HD. Quanto tempo demora para desenvolver uma embreagem nova? Que nem você nunca tinha feito uma multidisco de lona para o Sandero RS. Geralmente um cliente quer um projeto diferenciado, quanto tempo a Ceramic Power demora para desenvolver? A gente pega em 30 dias, que é o prazo para a gente fazer toda a medição na embreagem original e entregar um produto que vai chegar lá no carro e vai ser montado sem adaptação. Então ela ficou todinha na altura original, para caber na sua capa seca, sem ter que fazer adaptação. E aí o que vale na hora de fazer o pedido para vocês é que o cliente seja sincero qual vai ser o uso do carro dele. Então se nós vamos dar um pouco na rua, um pouco na pista, quanto vai ter de potência e tal, se o cara está disposto a gastar, que às vezes você quer uma embreagem para um motor de mil cavalos, mas você não quer gastar. Aí você vai abrir mão de conforto, de funcionamento do pedal. Como é que vocês lidam com isso? Então, hoje a gente tem várias opções, né? Embreagem de um disco só, embreagem multidisco, a gente tem lona HD, disco de cerâmica, disco de carbono e disco de Kevlar. Dentro dessa gama, a gente tenta entender o que o cliente quer para poder entregar uma embreagem que atenda a necessidade dele, o desejo dele, quando possível, né? E também o custo-benefício, se ele vai estar atendendo o que ele está disposto a gastar naquele projeto ou não. Então vai depender do projeto de cada cliente. Então, isso falando de projetos especiais, né? Então a gente faz de acordo com a necessidade do cliente. E fora o que a gente tem já de produtos de linha, atendendo também diversas necessidades. E vocês fazem para qualquer modalidade, né? Além do carro de rua, vocês também fazem para drift, arrancada, circuito, tem para tudo. Sim, exato. Off-road também, muito Jeep. Então a gente faz para todas as modalidades. Já que você falou de off-road, muito Jeep também, também tem alguns sistemas diferenciados para motor diesel? Cara, o motor diesel, ele também entra dentro dessa gama que eu te falei de lona HD, disco de cerâmica, disco de carbono e disco de Kevlar, você também consegue atender os motores diesel, tá? Então, por exemplo, uma multidisco dessa, nós temos ela de 190 milímetros, nós temos de 200 milímetros, que foi o que a gente fez para você, e nós temos a de 250 milímetros. Então, dependendo do motor diesel, a gente faria uma multidisco de 250 milímetros, e aí o tipo de disco seria de acordo com a necessidade do projeto do carro. A gente optou por usar o multidisco de lona, porque o Marcão, que já tem experiência com esse projeto do Sandero, de ter tido problemas de usar um platô muito pesado e o atuador do Sandero não aguentar. Agora que nós vamos usar aí uma multidisco de lona, nós vamos conseguir um pedal leve, mas vai colar bastante a embreagem e vou conseguir tracionar. Exato. Ela está dimensionada para isso. Então, a carga desse platô vai deixar seu pedal totalmente leve, porém a carga aplicada em cima dos discos, junto com dois discos e nesse diâmetro, calcula-se que essa embreagem aguenta 50 quilos de torque. Então, para o seu projeto vai estar bem legal. E se você consegue também atender o teu cliente, por exemplo, eu quero uma embreagem que vai ficar leve, porque eu vou usar esse carro no dia a dia, eu quero gastar pouco. Então, a gente poderia ter optado, por exemplo, em colocar um disco de cerâmica, um platô mais pesado e não fazer tudo isso que a gente fez, ia custar mais barato, mas você não ia ter um carro tão confortável, tão bom de guiar e poderia prejudicar o atuador da embreagem, por exemplo, né? Exatamente. Ou então, a gente poderia fazer um platô leve com um disco só de cerâmica, mas não aguentar o torque que você deseja. Então, tem tudo isso aí para ser avaliado. E qual o custo aí, vai? Vamos pegar um exemplo do Sandero. Quanto custa fazer uma embreagem padrão normal só um platô e disco de cerâmica e quanto custa para ter uma multidisco desse tipo aí? Qual que é a variação? Uma embreagem padrão monodisco, preço final consumidor mais ou menos uns 900 reais e uma embreagem multidisco assim, fazendo em cima do volante, 2.600 reais. Preço final consumidor. A galera fala muito do volante original, às vezes quebra e tal, e nós fizemos uma embreagem em cima do seu volante. A gente fez um projeto mais econômico, mas pensando em segurança. Por que a gente usou o volante original de ferro fundido? Porque ele é um volante robusto e para esse torque, potência e utilização que você vai fazer não gera problema algum. Ele é confiável. Ele é confiável. Apesar de não ser um volante novo de aço, ele é um volante confiável para esse projeto. Devido à robustez dele, você vê que é um volante robusto. E para o torque e potência que vai ter seu carro, ele vai ser um volante que não vai te dar problema. Aqui é o volante do motor. Aqui é a cremaleira para o motor de arranque. Aqui são os discos. Aqui são as placas. Uma a gente chama de intermediária, que é a que vai no meio, entre os discos. E essa é a de pressão que vai por cima de todas. E aqui é o platô. Onde muda o sistema de ter barulho ou não ter barulho? Ah, eu vou... O que acontece? Quando você pisa na embreagem para engatar a marcha, ela vai liberar os discos. Então essas placas são flutuantes. Então ela pode fazer um barulhinho aqui, delas flutuando. Essa aqui é uma embreagem de um Mitsubishi 3000 GT sem barulho. Então você vê que tem um sistema de molas, que a hora que você pisa na embreagem não deixa a placa ficar flutuando. O que é interessante, Edu, falar? O torque da embreagem ainda fica seguro pelas torres, que é o sistema mais resistente para que não haja quebra. Então você consegue ter alta cavalaria, então a embreagem dessa aguenta mil cavalos, aguenta 120 kg de torque, só que com o sistema sem barulho. É um sistema exclusivo que a gente tem aqui, então o torque não fica nessas molinhas. O torque continua sendo seguro pelas torres e a molinha só estabiliza para não fazer o barulho. Se eu precisar fazer a manutenção dessa embreagem, já desenvolveu a embreagem multidisco de lona para o Sandero. Quero fazer uma manutenção nela depois de rodar 5 mil quilômetros, 10 mil quilômetros. Pessoal, vou trocar os discos de lona? Isso, exatamente. Aí você vai, primeiro o custo é bem mais baixo, né? Então nós falamos lá de uma embreagem de 2.600 reais, você vai gastar por volta de 700 reais para fazer a manutenção. A gente vai trocar a lona do disco, vai retificar o volante e vai retificar ou trocar as placas, depende da situação que ela tiver. E aí ela vai voltar a ficar zero igual quando você comprou. E o legal também, por exemplo, eu sou de um estado muito longe, a gente pode vender o kit, repara, eu vendo os discos e as placas, ele substitui lá no local, não precisa nem mandar a embreagem para a gente. Ele mesmo pode fazer a substituição. Vocês viram aí? A Ceramic Power está disposta a te ajudar a fazer a embreagem certa para o teu carro, seja de circuito, de arrancada, de rua, de drift. Procura o Peterson e a equipe dele, faz uma embreagem animal aí, seja de lona, de quebra, de cerâmica, multidisco, monodisco. É com os caras, siga os caras nas redes sociais aí. Está aqui na descrição do vídeo, valeu? Perceção, obrigado. Obrigadão, grande abraço, valeu pela colaboração no projeto aí. Não vejo a hora de acelerar o Sandero RS na pista lá. Vou te chamar para ir lá com a gente. Show de bola, a gente que agradece, a gente vai te fazer esse projeto bacana aí. Valeu, Zasso. Valeu, galera. Música 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 Legenda Adriana Zanotto